o bruxo... na verdade eu tinha que fazer de novo... bom, é o bruxo na masmorra que eu tô... nossa, eu tô penando pra passar com isso aqui, eu tô pegando azar nas passivas vamos ver se agora eu consigo, pelo menos, ver umas passivas decente né, porque peguei uma sequência aqui de azar que o bichinho você vê né, ali ó, o bruxo foi em 9 tentativas, ah samba, 9 tentativas pra conseguir passar por ele que é um ratinho, não vou deixar esse ratinho seu aí pra você depois ficar... vamos ver se agora vai essa... esse maledito aqui ó, dois, quatro, três não sei se ele troca, nem sei o que ele tem, acho que tem... ah, ele tem um barra 3 lá mano, aqui nem precisa se preocupar muito nesse túnel aqui ó, vou atirar aquele lá, beleza tirou vamos ver quem vai bater, você já pegou o seu preço lobo, sério mesmo? hum hum, tá bem tá, esse é o último né ai, próximo jogo doce ele tomou na cara aí ó, tomou na cara, vai trocar agora? muito bem não adiantou muito estou quase sem gás acho que só poder já arrebentar ah tá, mas tudo, tudo, tudo vai hum hum vamos ver se é possível bem decente ó, se não vinha carta de... olha que vem, de lixo, olha isso meu mereço nossa senhora nossa senhora ai, que lixaiata meu deus esse custo 10 que talvez pelhore ai meu deus você viu lá? só veio o agoreiro toma de 3 é o blizzard pelo amor de deus, né? a pessoa tá comando bateria com a alma sua alma será minha ah, lagartos me mordam lagartos, lagartos me mordam rouba a vida, pá, 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 pá nossa, nossa, que passiva inútil, né? agora é inútil se você não pegar um bicho que custa muito nossa, ó, meu bicho 5 vai custar 5 beleza investida 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 pra ela tem um bicho de veneno também não colocou? então dançou dançou agora eu vou tomar um dano, mais um dano agora, agora, na cara trabalha pra investida aí não tô nem aí pro seu bicho vou só morrer só pra ganhar esse trouxa eu posso suavizar sacanagem, eu só queria ir lá 7, só 2 de dano gera mais um morreu, acabou nossa, aqui tá sendo pau, né? ó, obrigado você quis me matar você maldito agora se eu tomar um ah, é, então toma também toma tá e a porrada ali é que você quer jogar explosão então toma também vou mostrar pra você que você está tá pensando que eu quer 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 cadê minhas cartas altas aqui, ó nossa senhora gigantes e gigantes eu vou encher a mão de cata alta aqui eu quero falar assim, tipo foda-se vai fazer o deck zoado aqui já tá tudo zoado vamos pro deck zoado aqui também pelo frio vai ter tudo vai ter tudo ué, vou montar esse lixo aqui tem que ter no 1 já, pelo menos tô no 1 e tal tó mo encheu o lixo aí não é mo encher dem Всё Nossa senhora, eu vou com bacata aqui. Eu custo 5 isso aqui? Não, né? Bom, poderia custar 5, né? Poderia custar 5. Para garantir, você vai tirar esse bicho daí. Se vira! Escudos prontos! Escudo pronto! Escudo de lixo! Tá single! Ela chama um lendário? Não quer mesmo? Feitiço! Feitiço! Feitiço aleatório? Uma nova aquisição. A gente tá zero. Só pra ele não fazer merda, né? Ó, é... Congela aí, bichinho. Ah, não. Isso não. Ah, você tá com medo de tomar porrada na cara? Esse aqui tá sendo inútil, né? Ó, 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 ó. Congela, vai com chave de novo lá. Tá bom. Então já quis fazer isso. Poxa, esse aqui vai custar 10, né? Então tá lá. Ah, nem vou usar. Não fica tão ser essa carta aqui. Cartas altas, por favor. Altas! Ai, roubei 3 de cada mão na frente. Fora! Vou mostrar isso no começo. Nossa! Que mistério! E... Puta que barulho! Ok, não posso ser carta repetidas agora. Bom, vou fazer um deck sem carta repetidas, então... Só o lixo. Vai ser tudo... Vai ser tudo... Que zumbado aqui vai ter... Volta! Contra! Azul! Esse cara aqui é chato, viu? Bom, Demonacal, você vai ter que ir embora... Você também vai embora... Vamos ter uma carta alta aqui... Pff... Essa 10 aqui também dá... Todos os Akaios... Puta, último suspiro. Tá. Posso comprar carta aqui? Eu tenho que comprar um carta. É o que tem pra hoje. Posso escolher a necessidade? Aí... Puta, que problema... Eu vou jogar isso aqui bem na hora que vou fazer isso... Bicho! Ai, eu odeio... O que é isso? A maior virtude... É a paciência! A escuridão... Crença! Crença a escuridão... Ae! Essa foi boa! É, né? Vem cá, seu maldito! Nessa, os Cata Sul aqui... Não sei se quer... Mas que é lá? Não está pelo também! Tortola... Nos protege! Perfeitos colaterais? Não... Pode confiar! Eu... 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 Deixe... Eu... Coloque a chamação na sua antecabeça. Uma nova aquisição. Silencio, um lakai. Você mesmo. Trouxa. Vai pô, drive para esse bicho nem ferrando, seu Kenga. É, lançou, né? E aí? Vai lá, põe life agora. Piscateiro. Dançou, dançou, se ferrou. É, filho, que pô, life? E aí? Agora se você quer soltar... Desce tudo, né? Não deu tempo para você fazer nada, filho. Não vai jogar esse bicho. Não tem como jogar. Trouxa. 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 Agora eu fico falando só. Vou descer porrada agora. Vamos lá. Vamos lá. Poxa, mas tá difícil aqui, meu. Oh! E sapo vai em casa, sapo maldito. Tem que ser assim esses decks. Eu tenho que dobrar minha vida, meu. Aonde eu vou jogar? Olha. Vizinha louca gritando. Vizinha louca gritando. Vou ter achando legal ventilador. Não tenho nada repetido? Tenho. Ah, eu tenho esse aqui, esse aqui é repetido. Eu vou ter que jogar esse aqui. Esse aqui é repetido, né? Deixa eu ligar o deck track aqui, pra ele lembrar. Ok, 5. Deixa eu ligar um barrom. Vamos lá. Tem que limpar tudo essa mesa dele aqui. Custo 2. Ok, baixa ali 1, tira 1, baixa 2. Ah, bosta. Eu fico pegando na cara, pelo menos, tá? Mas tá bom, tem aqui uns 5 aqui. Uau, 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 uau. Eu vou partir pra... Opa, ainda bem. Bate em um ali, vai. Qualquer um desses dois. Aí, show. Desci a favela agora. Comprei 2 Mulock. Comprei 2 Mulock e agora eu desci a minha favela toda aqui. São 3. Obrigado. Já que você insiste, né? Já que ele insiste em... É a favela aqui, meu. O deck do lado, tudo bagunçado. Tá dando certo. Fala, filho. Até 22. 8, 10, 11... Já morreu. Ó. Ok. Essa carta aqui minha ficou inútil, né, meu? Essa carta aqui ficou inútil, ó. Porque eu tinha no meu deck uma carta a mais. Essa aqui vai ficar só... Pra fazer pressão aqui. Isso aqui é estratégia que vai confundir os elementos. Dobb. Dobb ponto de vista. Perfeito. 9, 9, 9. 25, 9. Esse aqui de novo. Peguei isso aqui. Já que ele aferrou ali. Vamo lá, Gudmoke. 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 Peguei as cartas altas agora. Goudom. Gerdam. Gudmoke. Gudmoke. Custa 5, não custa 5. Custa 5. Vai custa nada, não adianta nada. A joelha adiante de Troggis. Tem essas cartas aqui, ó. Os gigantes, custa 0. Boa. Boa. Um gigante desse aqui... Esse aqui. Esse aqui é minha dúvida. Cinco Vai custar cinco Ok Então o próximo turno Eu posso jogar esse aqui Ah troll Quero ver se você é macho Ó Vou roubar a sua carta É isso né Vem Eu tinha roubar essas cartas Ele tem umas cartinhas chatas lá É troll Vamo lá ver se você vai aguentar Ó Desgraçado Tinha na mão isso aqui Ok Na cara Tem oito dano Batei ali Calodizano Só tem que trocar com uma carta Não quer trocar Você vai tomar Na cara Vê se você tá pensando Que Vamos ver se você é macho Se você não quer trocar Vai tomar na cara Essa carta aqui Vou colocar essa carta aqui Consiga umas mãos seus demônios Ah Agora ficou com medo Tá com medo Nossa Vai ser assim mesmo Três danos Vem isso aqui Vamo lá Ai não Ele pegava um a mais Ali agora Ai 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 Pera ai Pera ai Pera ai Ele não tá trocando Ok Opa Obrigado Quem tá seguindo ai Man Você sabe Sabe se a aventura do gelo Desafios É pago Do gelo Não é grátis Do trono do gelo É grátis Também Vamos ver como tá aqui No geral Eles são grátis Bom Eu tenho bastante coisa aqui Pra fazer Eu fiz Porque eu fiz Com Olha que cara chato Jogando essas magias Em mim Bom Aqui não tem opção É isso aqui O que é Dois de ataque Pera ai Então Vamos fazer o seguinte Mas que filho da puta Meu Ainda ficou vivo Saco isso Eu tenho que pôr esse bicho Ai Eu odeio Pera ai Quase que eu fui Comprei duas cartas Comprei duas cartas Sobre cada um Os dois são grátis Esse aqui Estou jogando É grátis E o do E o do Trono do gelo É grátis Também Certeza Olha isso Seu cara chato Ok Meu Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou Coloque a somação Na sua Cabeça Beleza 5 4 São grátis Tem 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 Vamos ver Com o gelo Depois Dois frates Olha Que desgraçado Olha Eu tenho um de dano Cadê Ah Eu tenho um de monarca Ainda Eu tenho que comprar carta Deixa eu colocar aqui No geral Ai Que desgraçado Meu Nossa senhora Me dê a mão Eu me estrepei 27 Uma moeda Eu acho que posso Ai 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 9 3 3 Mostra Eu não quis ganhar De mim Tem como você ver Se é grátis Sim Depois Agora Esse cara Eu tava querendo comprar Nossa senhora Eu já tinha como ganhar Ali Mas eu só queria sofrir Acabando aqui Eu olho pra você Mas a certeza Que é do gelo É grátis Absoluta Você nunca jogou Aquela do trono do gelo Eu tenho No meu canal Do youtube Ah Aqui dancei Olha só Nossa senhora Catum Ninhanda se presta Nossa Olha isso Nossa Que deck bizarro Que tem coisa aqui Nossa senhora Isso Destrua um lacai Aliado Receba mais um barra dele Esse aqui E o que serve O que tá servindo aqui É um pouco isso aqui Mas nossa Que lixanhada Que eu tô Não sei pra nada Talvez Aqui Vamos pegar essa carta Vai ser mais útil Dependendo qual for A B trilha Será que dá pra passar É do gelo O pessoal bem-vindo Eu tô aqui sofrendo Porque eu tô querendo gravar Os vídeos Com todos os personagens De novo E aí eu tô sofrendo Pra conseguir E o bruxo O deck Tá uma desgraça Não tô indo Mas o deck Que eu montei Tá Olha Vou te falar Uma coisa Que tá bizonha Tá tudo zoado Isso aqui no finalzinho Talvez Tem que dar Talvez sim E vou deixar isso aqui Pra dar um dano De dano E aí vai ter o 3-2-3-2 Eu deixo isso aqui É Tá Aqui é possível Porque voltei a jogar ontem E tomei o perdido Não Ali é tranquilo O do gelo É bom você fazer o do gelo lá Pra você ganhar as cartas Ó Do gelo Faz as 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 missões do gelo E a missão desse aqui também Que você vai começar a ganhar umas cartas É bem útil lá Vai pra um né Isso Anúncio aqui Tal Beleza É filho de Eu sabia que você bateu em mim Você dançou né Agora você bateu aqui Minha lâmina tá com fete É É abertilhas Você dançou né Você já perdeu Agora vamos ver Na U Isso Bate bastante ali Bate mais Bate mais Bate mais Bate mais Bate mais Bate mais Deixa o bicho bem bravo Isso Bate mais Isso É a música que eu goste Vamos lá Hum 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 Esse vai ser bom pra apanhar um pouquinho Não é Isso Olha que vai batendo seis dois ali Mais Dá mais dois dano Nossa Quer bater né Vamos lá Aqui já tá acabando Jogando Quasei logo ele Bate mais Minha cara Minha cara Minha cara Toma dois danos ali Nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Aí Obrigado Acabou Adeus Adeus Como é? Esse aqui eu tô apelado Agora vamos pro chefe final Ver o que vai dar aqui Ai Esse deck tá tão louco Esse deck que eu montei Que Roubi três cartas na mão do oponente Bora Vou roubar essas cartas Duas vezes pra roubar Nem olho duas vezes Nossa senhora O que vai vir O que vai vir O que vai vir O que vai vir O que é esse daqui mesmo? Azari 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 Vou puxar aqui Vou deixar Só vem tirar Uma dúvida Aqui Vou manter esse aqui Tá aqui Aqui estão as fotos De todos os chefes E as diquinhas Verão? Vou pegar Vou pegar vocês Aqui 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 Vamos lá O que você vai fazer mesmo? Remova duas cartas Da mão do oponente Tá Eu tenho que ser muito OP aqui Vamos ver duas cartas Tá lixo Lixo Boa Ixi Essa lixo Não quis trocar? Beleza Já tem que comprar carta Pra ele não ficar Deixa eu pensar aqui Eu tenho que ficar Comprando carta Não tem muita opção Lixo É Não era tão Ok É Quer trocar tudo Hein filho Menos oito Ué Sério mesmo? Eu vou esperar Ele pôr mais uma carta Finalmente O que é Seguro digno Feito isso Com cinco Ou com dez Sei que aguento dez Pergando tudo no quatro Vou pergando tudo no cinco Mesmo Esse é a chamadura Invoca dois Ali Ali Opa Isso aqui Invocaram um demônio Assim com barra cinco Quarenta e oito Quarenta e oito Alimento Por enquanto Acho que as cartas que eu tenho na mão aqui Já dá pra ganhar Independente do que ele vai fazer lá Esse cara não tem remoção de carta né Não tem Puta Eu tenho como limpar a mão dele Mas não chogar agora Eu vou Próximo agora eu vou começar É que ele tem umas cartas aqui Que não é muito bom De roubar Três Lixo Essa era boa Ok Bom Agora eu vou roubar a carta da mão dele Limpar Limpar a mão dele agora Tá Vamos limpar a mão dele primeiro Pera Deixa eu só pôr isso aqui Vou pegar três Ok Três Ele vai ter que trocar tudo agora Então eu tenho uma carta da mão Eu tenho aqui Lixo Ué Não vai fazer diferença Ok Oito de dano ali Ah acabou Uh Foi gente Foi Essa aqui foi Vamos ver O que eu tinha aqui O que daria pra ter brinco Ó Esse aqui Vamos pôr lá Eu quero aproveitar aqui Só não tinha essa carta Eu quero ver qual que tinha na mão dele Aí beleza Qual que era que tinha na mão dele Ó Ah Seu Kenga Bom Pelo menos eu consegui gravar com o bruxo de novo Porra As As do Pokémon As do Pokémon Bem-vindo As do Pokémon Bom Aqui foi a vitória Com o nosso Bruxo Ok Agora vamos pra Falta gravar com Tem mais dois Tem com Sacerdote E com Mago Aqui entra na live Agora Eu tô fazendo assim Eu tô gravando Já ganhei Com todos os Personagens E aí eu tô fazendo um vídeo Pra colocar no próprio canal do YouTube Que eu tenho E aí no YouTube tem lá Os decks Eu ganhei com esse bruxo O deck é tudo bizonho Você viu O deck é gigante Tudo Nada a ver Que salada que eu fiz aqui Ganhei com esse Loucura aqui Bom Então agora Vamos aqui pra Outra Ah você queria ver lá né Se é grátis Se é grátis lá Vou até tirar uma dúvida Aqui pra você Antes de começar Eu jogar aqui Torno do gelo Tá Torno do gelo As alas são grátis Só pra tirar dúvida É Nenhum deles é pago Tá São todos grátis Podem entrar lá Viu E jogar Tranquilo Tudo grátis E como essa aqui Catacumbas também São grátis E vamos aqui Agora vamos para o mago Então vou fazer assim Eu tô fazendo um vídeo Eu tô fazendo um corte Pra poder colocar lá No YouTube Olá pessoal Bem-vindo Eu sou o Dan Robinson Agora aqui na Masmorra A gente vai agora Pra vitória Tentar ganhar Com o nosso mago O mago Deixa eu ver Como eu tô aí No geral É Foram quatro tentativas Na primeira vez que eu joguei Pra conseguir ganhar Com Na masmorra Então vamos aqui Jogando com Nosso mago Se eu não me engano O mago Dizem que é o mais difícil E foi o que eu tive mais sorte Aparentemente Aparentemente né Eu tô com dobra vida Vou tentar fazer aqui Um deck meio Maluco Ver que vai dar E feliz não tava todo mundo aí Que tá na live né Quem não me conhece sim Eu sou Eu faço mais Eu jogo muito mais Diablo Tá É o meu primeiro jogo E o diabo É o que eu Fico ali Sempre entre os Entre os Pelo menos entre os 100 melhores Mas eu jogo Essa temporada aqui Eu tô mais Tranquilinha No primeiro mês Que eu joguei bastante Mas aqui vamos Para o nosso Hearthstone Vou dedicar um pouco Mais do meu tempo Para jogar Hearthstone Aqui e gravar uns vídeos Para ajudar o pessoal Vamos lá Agora vamos Para o nosso Nossa Sério Então o bruxo Não tem muito Ele tem muita magia O bruxo Não tem muito Lacaio Vamos ver Como ele vai Lidar aqui Geralmente Mais no turno 4 e 5 Mas depende Um pouco mais Das passivas Um pouco mais Das passivas Um pouquinho Nas sorte das cartas Geralmente Tem uns deck Que faz um deck Meio maluco Aqui eu tô ganhando Que bizarro Igual esse do bruxo Ele é um deck De gigante Meu Vou fazer isso aqui Vou pegar o deck De novo Usar 5 5 Que temos aqui Vamos fazer isso aqui Vou pegar uns Opa Tem uns Outros Seu pouco Vou ver quem Pelo Fallen O jogo do Hearthstone É Você joga Hearthstone? Tô jogando agora Não Eu sempre joguei Né Gotths Bem-vindo Sempre joguei Desde o beta Mas eu nunca fui Fazer live Com ele Sempre fiz live Mais com o Diablo Agora vou voltar Vou me dedicar um pouco mais Com o próprio Hearthstone Aqui Fazer umas lives Porque eu jogo mais ou menos Eu jogo mais ou menos E o Diablo Jogo bastante Jogo bem Viu Diablinho ali Eu jogo Diablo ali Sempre eu fico assim Com o Feiticeiro Eu fico sempre entre os Vamos ser bem injusto Eu fico sempre entre os 50 melhores Certeza Já fiquei lá em top Top 4 Top 3 Com o Feiticeiro Mas eu vou Eu vou jogar só Agora o Diablo Vou jogar só um mês Só Vou jogar um mês Diablo Aqui em diante E vou jogar dois meses Direto de Hearthstone Vamos ver o que eu faço Aqui com você Ele tem uma carta aqui 2, 3 Não tem nada para fazer Aqui Estou no 4 Vira aí Deixa ele se der Talvez porque eu curto muito o 2 Diablo 2 é bacana também Eu joguei muito tempo o 2 Joguei bastante o Diablo 2 Aí o 3 Eu jogo desde Nossa Desde 2012 É o Diablo 3 Então o que falta Para Blizzard Eu sei que assim Eles vão lançar o Diablo Assim tem duas informações Que eles vão lançar o Diablo 4 Mas vai demorar uns Um par de anos ainda Ah filho de cérebro E eles vão Acho que vão deixar grátis O Diablo 3 agora Sabia Pelo que eu vi Que eles querem fazer isso Deixar o Diablo 3 grátis Para o pessoal Deixe que a dor fale com o muro Armadura Na medida certa 4, 9 Será que eu posso usar sem parar? Você pode usar o seu poder herói Quantas vezes quiser Ah então Se tum tum É É É Viu mesmo Ah Não veio Não vai passar aí É o Diablo 3 Ele enjoou um pouquinho Mas é legal para você fazer competição Assim Sempre eu joguei Para poder ficar entre os top Lá E Ó Vai de novo Não é? Aí Ah Brincar de Foi fácil Já jogou? Estava jogando O Battle of Sile Então Eu tenho um amigo que joga Bastante esse jogo Porque ele falou que é estilo Diablo Mas você tem que ficar farmando Assim O jogo da Blizzard De ficar farmando Já chega o do Diablo Mas ele falou que é bem melhor Que o Puta que pariu Inspirado Esse aqui é legal Esse aqui também é interessante Isso aqui Cartas repetidas Hum Será que eu parto para fazer um deck assim? Mas eu vou partir Para fazer essa carta aqui Não é repetida Fazer um deck assim Agora tem que ficar esperto Para não fazer cartas repetidas Senão Não vai ter a função certa Eu então joguei Na verdade eu só vi o Fausto Que é o amigo meu Que ele Nem sei se ele está online Deixa eu ver aqui Ele joga bastante O Battle of Sile É que na verdade Hoje o pessoal está tudo Tudo Bebendo né Tem pessoal lá Que também está online E ele joga bastante Isso aí Sempre me convidou para jogar Vamos lá Jogar Battle of Sile Aqui em casa Tem quatro sobrinhos em casa Se tiver meio ruim a live Quatro sobrinhos Minha mãe assistindo O Netflix Aí Talvez dá uma Uma zoada Aqui na internet Mas ela volta Dá uma zoadinha Mas daqui a pouco volta Vamos ver se vai parar de fazer Está dando uns lag Pelo que eu vi Estou assistindo a live Também está Torcer Volta E minha sobrinha está assistindo Assistindo Com minha mãe Deixa eu ver se tem uma rede lá Ixi Tem que estar com os quatro Tudo bombando né Geralmente Aqui está em festa Tem muita gente em casa Aí o pessoal fica O tio Me dá um acendo o Wi-Fi O tio Então está todo mundo Chupinhando aqui O Wi-Fi de casa Viu gente Vai ficar meio Daqui a pouco eu volto ao normal É então Está com lag mesmo Muita Ai O que eu faço aqui Não jogo agora não Esqueci Daqui a pouco ele volta ao normal Pessoal em casa Chupinhando Chupinhando Tias As primas Tudo aqui Vamos lá Vamos lá Deixa jogar Até eu estou com lag Aqui Acho que daqui a pouco eu volto Gente Torcer Para que não tem muito onde Ah Eu posso sair um pouquinho Espera aí Eu vou sair do Discord Porque ele deve melhorar um pouquinho Não vai salvar muito Espera aí Tentei sair um pouquinho do Discord Ver se ele dá uma melhoradinha no lag Mas é a família Aqui em peso Todo mundo chupinhando Aí fica todo mundo pedindo senha Acabou né Acabou-se Vamos ver se eles Daqui a pouquinho Que horas são agora? São nove horas? Daqui a pouco os primos começam a ir embora Olha tá lag mesmo né gente Caramba Não tem que ficar tão lag assim viu Vamos ver Se os Vakaios custam zero nesse turno Destruiu todos os Vakaios inimigos Ah Bora Tem uns boss que eu preciso dessas cartas altas Ó Vou fazer um Reno puro aqui hein Vamos lá Esse aqui ó É porque como eu não estou com carta repetida Eu tenho que preciso fazer isso aqui Ó Estou com o Reno hein Tem uma carta que ela Que ela Passiva Que você Destrói a mesa do cara Não Você Enche de Lendário E dá o dobro E dá a sua vida É a chance hein Agora tem um Um chefe Que pode me alterar Que é o que Deixa eu ver Controle com os 6 Não Esse aqui ó Tem um chefe Que eu dou magia Na nele né Se eu pegar ele eu danço Né Esse aqui não é Opa Espero que eu não caia a luz Tem muita gente usando Agora esse aqui é até muito boa Esse aqui ele vai colocar 1 barra 1 nos bichos dele né 3, 4 É filho Vai ficar Você não tem como matar esse bicho aqui 5 Vamos lá Vamos lá Ok Ok Eu não vou conseguir matar ele agora né Tá Então é o seguinte Eu tenho que matar ele Eu vou Curso 6 Isso mesmo Limpar e vou Limpar e vou Vou Batir por isso aqui ó Não deixar ele Ok Só isso aqui Aí 19 Eu tenho mais 3 Ai que saco esse cara aqui Bom Esse aqui vai ter que ser nesse aqui 3 Tá Peraí Você vai 14 10 12 Pronto Beleza Ganhei Esse aqui Você sabe um deck básico bom de Meish Tem um Eu posso até montar depois Eu tenho que fazer um videozinho Mas tem um deck bom É básico 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 Você quer fazer? Que tem um bem funcional Pelo menos Dá pra você jogar ranqueado até o level Até o level Não pô Até o level 15 Básico Mas você não chega Se jogar ranqueado ali Você chega até um 16 17 Com ele Bom Aqui foi né gente Caos 2 De dano É Foi É Mas tem um Eu vou montar depois Eu vou fazer depois Uns vídeos Fãs de decks básicos Isso que tem muito na internet Mas eu vou fazer assim Um deck básico E jogar Um ranqueado Mesmo tendo todas as cartas Que eu tenho Pra ver se Opa Esse aqui é interessante Olha Esse aqui é excelente É Vai ter sequência aqui mesmo Muito bom Vamos ver se Ladra Deixa eu ver A ladra Tá É aqui põe o bicho Barra 1 Põe na mesa E tira Essa que vai fazer Tem circuito de mage Que tá maneiro É que tem Tem que ver com o básico Dessas cartas Atuais né Eu vou ter que dar uma olhadinha depois É Tem que ser funcional É Tem que Tem que Vale a pena Nossa O agoreiro Eu vou colocar esse agoreiro agora Hum Não 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 adianta nada pra mim Eu vou colocar esse agoreiro aqui Só pra ganhar tempo Deixa eu ver se é isso que ela faz Devolva um akai aliado Da sua moça mesmo Ela colocou 0 barra Os bichinhos 0 barra alguma coisa Tá Pelo menos eu quero colocar aqui Ó A gente tira dois bichinhos dela Hum Deixa eu lembrar uma coisa Eu vou pôr isso aqui Porque assim ela não desce Esse bicho Tá Tá Veram Não desceu 3-3 Assim eu evito eu descer Vou fazer uma magia curso 5 Tá Eu vou tirar aqui Deixa eu ver Que eu tiro Hum Tem que tirar essa aqui Ó Tá 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 Eu vou deixar Eu vou bater esse bichinho aqui ainda Devolva na mão Deixa eu ver Então No 1 Você não pode deixar ele Colocar 5 bichinhos igual Entendeu Tá 2 Ok Volta de novo Pra sua mão Tá Não colocou Esse aqui Eu não duro turno 5 Com esse bicho Eu vou botar dois lacaios aliados mortos Eu vou botar dois alicados mortos Causa cível de dano Receba uma série matura Causa cível de dano Causa cível de dano Simples de dano Hum Não sei Devolva aqui Deixa eu matar esse aqui Acho que dá tempo De pegar Tá 4 Ixi Deixa eu matar esse Não 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 Ferrou Ferrou Ela devolveu de novo Esse lacai Puxou da bomba de novo Não Puxa Não Puxa Ai Filha puta Agora Perrou Agora Deixa eu pensar Na estratégia Que uma Ganha Dela Ok Três Deixa eu fazer as contas Aqui Ela vai custar Cinco Esse bicho Dela aqui Eu vou matar Ele na próxima Cinco Aí eu tenho essa magia Aqui Quatro Cinco Seis Sete Esse aqui eu tentei na próxima Quatro Cinco Seis Sete Ok Piranha Vamos lá Estragou meu jogo aqui Aqui né Tá Deixa eu pensar Eu troco Nove Esse aqui não vou conseguir jogar agora Eu tenho que tirar Só pra não ficar devolvendo esse bicho Na minha mão Dezoito Dezoito Tá difícil aqui Por isso que ela puxou Você tem que É você não pode ter aquele bicho investida Menos mal Isso aí Custo três Custo três Seis 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 Para de trocar filha Aqui eu vou ter que Inspirar né Puta Aqui não vai adiantar muito né Então eu ganho um pouquinho mais aqui E vou bater na cara dela Seis De dano Como eu vou pegar seis dano Nesse Lazamento Ai como eu vou passar por um bicho desse aí Deixa eu ver Eu tenho Seis De dano Ah Tenho Fireball Ainda Olha que sorte Olha a sorte O que é essa Não tem que andar com a sorte né Tá louco Tá louco Salvo pelo gongo ali Esse aqui foi Pensa pra ganhar Esse cara aqui Ele apelou É Na aventura de gelo Dá pra pegar Carta boa Pra deck Dá Tem umas cartas boas lá né Nossa Segredo Se só cai Custa um a mais Puta merda Dano mágico São três É mais eficiente pra mim né Do que esse aqui Tem muito dano mágico Aqui ó Eu vou partir pra o dano mágico Três Segredo vai ser mais ou menos Pera aí Não posso pegar esse aqui Beleza Esse aqui não tem nenhuma carta Dessa aqui Tô partindo pra Sapinho Hum Sapinho é legal Preciso dobrar a vida Opa Pera aí Vou jogar Sapinho Ele vai ficar pescando os bichos lá Isso aqui De pôr carta Eu não lembro do sapinho Acho que ele tira todas as cartas Não sei se ele põe Óleo Foi mesmo Aquela hora foi Mas tinha duas cartas Tinha fireball E tinha aquela de De limpar a mesa Então Tem que contar com a sorte Um pouquinho né Ai Vamos ver Vamos deixar Se custou quatro Aqui por enquanto Só pra dar uma Tá Essa pô Pururuca Não vai fazer merda Pra mim Vamos lá Invoca um Akai O aleatório do seu deck Hum E ele joga E eu penso que o Akai é tão pesado Vamos ver Quer ver Menos mal Na cara Segura de vida Isso aqui É bom Que vai ser Isso aqui Tem que segurar Mas segurar muito Busso três Quatro 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 Não Por enquanto Tá tão Usa o cinco Vamos lá Usa o cinco Ai Isso aqui Interessante Armadura Ai 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 Vou pôr a armadura Invoca o dois Akai Os aliados mortos Nessa partida Aqui Que vai vir essa aqui De novo Né Tomou cinco De dano Ali Trinta Eu seguro a onda Né Cursar a zero Né Então é o seguinte Isso aqui Limpar a mesa dele Beleza Tá pra brincar Também aqui Sabia Eu vou congelar ele Só pra dar uma É Porque eu tenho Eu tenho como Limpar a outra A mesa Ele não vai ter investido Dá que ele faz Um Põe algum Provocar alguma coisa Né Olha só Ainda bem que eu coloquei Isso aqui Hein gente Eu tava imaginando Que esse maldito Fosse colocar Cata com provocar Aqui É isso É Seis dano Deu né Foi Por que ele tava fazendo Isso aí Bate para É pra matar ele Na unha Foi tranquilo O que ganha Se derrotar os outros Bichos na masmorra Meu Isso Isso Eu acho Que eu acho A brisa Deve dar uma coisa melhor Só um best de carta É Só um best de carta mesmo Que eu nem usei Ainda Que eu não vi onde tá Mas O do Lit Rei Excelente Mais daqui Hum Pera aí Que eu tenho Eu tenho Pera aí Vai ter que ser isso aqui É Bem que isso aqui Já Quando um lacai O aliado morrer Coloque duas cópias nele Hum Pera aí Esse aqui não Esse aqui vai Vale a pena Copia um lacai A sua mão Copia um lacai Ixi Faz isso aqui Eu não posso copiar cartas a mais Aqui Tá O de lava Ele vai pegar meu bicho O de lava Copia um barra um Acho que ele copia meu bicho um barra um Se eu me engano Vamos ver se eu consigo aqui É se ganha um O versus de cartas É só que ganha Viu Shallow Shallow Ai A gente pensou aqui numa coisa Nada desse aqui vale a pena ainda Deixa esse curso 3 aqui Aqui ele vai copiar também Esse aqui é o sétimo Sétimo Ele copia meu bicho um barra um Depois que um lacai jogado Ah não Com os dois danos nele Só Ok Posso dar um bom dano Nesse bicho aí Deixa eu pensar aqui uma coisa Esse aqui vai ser inútil Bom que aquele aumento de dano lá foi bom pra mim Porque Porque Meu poder O senhor De fogo E se ba... Deixa eu ver o que vai ser mais útil aqui Se ele bater aqui Não Posso trocar pelo menos aqui Só que ele tem muito ala... Aí tem dano em área Ele tem muito dano em área Muito dano de elemento Esse aqui já bate e morre Esse aqui já bate e morre Tá difícil Segura esse dano aqui dele 5x5 né gente Cacete 2x5 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 A gente vai remover tudo isso daí E eu tenho que usar minha magia na próxima Porque isso ainda tá muito chato meu Caraca Posso ficar tomando esse dano aqui toda hora não Ah você tem que usar tudo nisso aqui ó Você tem que ler 8 de dano né 15 Nossa Isso 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 tá fazendo ele remover tudo Não era bem isso que vai planejar Bom pelo menos ele já usou aquelas duas cartas dele Com o ciclo de dano ele só no elemental Com o ciclo de dano em geral Um ali Bom esse aqui eu tiro com um pingo Vamos lá E tem muito dano em área esse cara tem Vou sair aí Falou man Falou Tchelo Ai Desgroto Ah depois que lançaram o feitiço Eu vou Eu vou por aqui só pra poder Só pra ter mais um bichinho ali Porque tem 17 cartas e tem 16 Tá Ah filhinha Chegou na hora certa Chegou na hora certa Só pegue um nele vai Só um preciso que eu pegue um pelo menos nele Aí Dois é que eu fico agradecido Aí 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 É Eu gosto de ser o mais Tranquilo agora Se eu ganhar aqui com esse aqui Vou Eu vou De Vou com o guerreiro Ó Cinco Cinco Eu tenho que matar ele né Ah Nem Vai ser a seguinte Ó filha Cinco aqui Cinco aqui Toma mais oito Ai Vamo lá Dez de dano Vai matar no Aí Menos Menos mal que ele já usou esse dez de dano dele Opa É isso sim Vou fazer o mais que ele custa o dez Vamos lá Custa o dez Causa o onze de dano Causa o onze de dano na cara Compre três cartas Invocar um demônio Oito barra oito Vai ser isso aqui Vou dar Vai ficar com dezesseis de vida Vai ficar com dezesseis de vida Ainda vai Uma taquinha aqui Olha Caça tudo seu mana Bicho é pelão Fala que bicho é pelão Então ó Tô Quero ver se vocês viveram aí Ó Oito barra oito Aí Copinha um lacaio A sua mão Que tiver menor custo Nossa Acabou né É Lazarenta Toma Aí Maldito Vamos lá Agora pro final Vamos ver o que vai dar Foi bem hein Daquizinho tá maroto hein Vamos lá Enche mão de moeda Embaralho não Isso é horrível E a vela Ai meu deus do céu Esse embaralho aqui Não, não dá Isso aqui vai me dar Zoar meu barraco Vai ter que ser a vela Ai meu deus do céu Vamos ver o que eu tenho aqui Que eu não tenho repetido Esse eu não tenho repetido né Draco Nós aqui já tenho Já Então tem isso aqui É Vou ter Tem essa carta aqui já Impulsou 7 Não, não tenho Então porra assim Beleza Deixa eu pensar Tá E eu não tenho vida Cacete Tô ferrado Eu não tenho vida Gente Posso dar o próximo Eu vou ter assim Vou ter o O reino Vou ter segurado o reino Na minha mão O que eu faço? Não, a mão era bem boa Deve ser muito sagaz Para ter chegado Até aqui Quero ver Como você é Acerta É Vamos manter essa mão aqui Porque esse cara Quer limpar a mesa Rapidinho E eu não tenho Eu não tinha Eu não tinha o cara De roubar Da mão dele Né Carta Nossa Esse aqui vai ser Esse chefe aqui É tão chato Para mim Descarte Sua mão Deixa eu ver Deixa eu ver Uma coisa Posso bater aqui Eu posso tomar Três de dano? Pelo um Três Outro Né Cacete Ai ai Vou tentar fazer Eu acho que ele não vai jogar carta Mas vamos ver se ele vai jogar carta Rei Fuba Alguma coisa Meu Deus Ah, copiou carta? Parabéns Pô Pô Pera Mas você copiou Sua própria carta? Tá Seu túnel vai tomar dano Então Beleza Fogo Esse quando ele fala Frio Tá Frio é bom Sete dano Tá É o seguinte Frio Quando tá frio Tá bom Quando É roubado Tem resposta pra tudo Eu sei Ele tem mesmo É que não adianta você pôr muita carta na mesa aqui Tá Deixa eu pensar aqui o que eu faço Não adianta eu colocar o Eu tô Eu tô em que Deixa eu pôr essa carta aqui Depois de lançar o feitiço Congele Talvez você coloca esse aqui só pra um Não vou ter segredo Como que é essa carta aqui? Sempre que você descartar uma carta Isso vai cair com o seu Ele deu a sua mão Eu posso eliminar ele né Descarte uma carta aleatória Último filho compra uma carta Tá difícil Aqui tá difícil Com licença Já pego essa carta aqui Já É que dá tanta dó de perder esses seis de dano aqui Viu Aquela sala secreta pra ganhar dele Só não fazer nada Aquele é A do baú lá né Esse aqui eu tô pensando que eu faço É que aqui eu preciso controlar a mesa Ele tá com muito mais dano que eu Eu tenho que ter uma batidinha ali no cara E eu tenho que Eu tenho como limpar a mesa dele Tá Primeiro Tomou o controle Ok Frustrado É Eu tô frustrado mesmo filha Está Fensinho Espero que minha mão não tá De novo Seis Fogo 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 filho Tá fogo mesmo Vamos ver Na cara Eu vou começar a ir na cara dele Oito 51 Com dois danos a todos os lacaios inimigos Não matou Congelou Trocou Para ganhar desse boss Só descartar o quest dele Aí fica fácil Fatalidade 369 Que é o que é difícil né Eu tenho medo de jogar isso aqui Ele copiar Agora se isso aqui for na cara dele Isso é excelente Ele fica colocando 17 a 22 Ai 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 Isso aqui Dá mais 3 Dá 9 40 40 40 40 40 Resultou os locais inimigos Vou começar a pingar naquele bicho 3 3 É, o meu Ragnaros aqui não deu nada, né? Fadiga mesmo, filha. Eu tô ferrado. Qual set dando o seu Zakaio? Pera aí, deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu quero fazer ele eliminar isso aqui ainda, né? A vela. Tá a vela. É isso, vela. E Ragnaros. Foi? É. Toma mais um de dano. Torcer que eu tenha chance. Porque são 17, né? Você não manda em mim. Fadiga. São dois bichos ali. Copie. Puta, mas pera aí. Agora que tá. Vou jogar essa carta aqui, porque é o seguinte. Se eu jogar, vai dar isso? Vamos ficar ricos! Ah, deu. Tem uma sobrevida, gente. Que milagre. Destruiu dois Zakaios em mim. Ah. Desgraçado. Tá, e agora? Fé nas minhas cartas, né? Fé nas minhas cartas agora. 25. Tá, vou ter que fazer as contas aqui. De 3 e 3 aqui, que ele vai ter que dar pra mim dano. FATALIDADE. Bom, vamos lá. São 3, 6, 9, 12, 12, 13, 14, 15, 16 de dano. 16. Ele vai sempre trocar, né? Eu não tenho segredo. Eu vou pôr isso aqui só pra poder... Puta, que pariu. Eu quero comprar de carta, né? Não, isso não é nada bom, né? Isso não é nada bom! Vamos lá, fazer conta agora. Agora tem que fazer conta. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pior que eu tenho que descer esse... Coloque um lacanho inimigo ali após o deck dos oponentes. Tá difícil, tá difícil. Por favor, não fique. Ai, tá. Fracasso! Fracasso. Deixa eu ver uma carta boa aqui, filha. Você vai ver. Não sei, né? Ai, meu Deus do céu. Se eu tirar um e um dele, eu vou ter que chorar. Que pitanga aqui. Eu aguento dois turnos, né? Eu aguento com esse... Coloque um lacanho inimigo no deck. Oh! Quem sabe ele venha de novo, né? Oh, tem como limpar a carta dele, congelar. Tem umas quatro cartas aí. Que dá pra segurar a peteca, entendeu? Fracasso! Bom, frio, pelo menos eu... Bom, frio, pelo menos eu... Bah, tá bom. Eu tenho que limpar a mesa dele. Não tem muita opção aqui, entendeu? Um dia eu vou ser que nem você. 20. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu tenho ainda Blizzard. What the hell? Tá. Me fala... Como eu passo esse bicho? Ai, meu Deus do céu. 32. 15. 20. Não tem como passar. Um Blizzard teria uma chance. Congele no lacanho inimigo, aleatório. 15 de dano. É, sabia que você não ia ficar com mais 15 de vida. 4. É, só uma Blizzard aqui pra poder me ajudar. Como é que eu vou morrer aí na praia mesmo, hein, gente? Esse cara é chato, hein? Boa! Pfff, dancei. Eu dancei. Né? Não deu. Não deu, gente. Não deu. Poxa, eu tinha aqui, ó. Feste vindo a Blizzard. Eu tinha umas cartinhas interessantes pra vender, mas não veio. Dancei feio. E tinha duas cartas só na mão dele, hein? Nossa, aí é só o deck de maldito, meu. Bom, acho um rapaz aí perguntou pra gente jogar com... Vou fazer aqui um... Vamos ver o do guerreiro. Intruso fraco e fascista. Você é ladrão, filho. Eu vejo tudo. Caraca. Show. Ó, vou fazer uma partidinha aqui. Do guerreiro. Que um rapaz aí perguntou. Né? Só pra mostrar aqui que eu já ganhei duas vezes com ele, né? Vamo lá. Caçamba. Opa, peraí. Tô indo pro... Vamo lá. Guerreirinho aqui, ó. Guerreiro não garanto não, porque eu sempre sofro o guerreiro, viu? É, eu vou com o guerreiro aqui. O guerreiro você vai ter que... Deixa eu ver. Com o que eu ganhei com mais facilidade dele. Foi... Foi um deck meio bizarro que eu fiz. As duas vezes. Vamo lá. Eu fiz... Foi com... Ah tá. Aquele eu usei o... Kelton Za. Kelton Za. Porque os bichos foram... Eles foram... Eles foram recuperando a vida. O que é o Kelton Za? Vamo ver aqui, ó. Tá na hora de derramar o... Isso aqui, ó. Aqui até o Tun 4 é fácil. Vamo lá. Tá. Ah... Nem precisava, né? Tava ganho o jogo, né? Ah, mas tá bom. Só pra... Que é uma maneira de controlar o jogo. Agora vamos ver as passivas que vão vir aqui. Vamos ver o que vai vir. Se a Blizzard vai ser... Olha isso, 150 vitórias de jogos aqui. Dobro ponto de vida. O resto... Vamos ver aqui. Reduz o custo dos acaios na sua mão... Na mão do planeta. Nossa, que nem pensar. Piratinha também é outro lixo. Vamos partir pra isso aqui. Qual a vantagem disso aqui? Não tem vantagem nenhuma. Esmaga. Olha isso, 150 vitórias. Você viu que eu sofri com o guerreiro, né? Eu acho que o guerreiro... Gente, eu acho que o guerreiro... No meu YouTube, ele só tá com uma vitória só. Vamos ver se eu ganho de novo pro guerreiro aqui? Pra fazer uma live... Um... Doar o vídeo lá. Vamos ver... Isso aqui... São duas caras são boas. Vai dar um de dano e esse bicho... Certo. Três. Vou varecer. F leio dos ventos... Certinho. Dois ou três... Eu acho que o guerreiro, acho que eu nunca peguei com o dobro de vida, sabia? Eu acho que eu não peguei. Essa é a hora de estar certinho, esse aqui, depois esse... Depois do turno 4, a arma com esse aqui, ó. Isso, bate aí. Bate aqui. Você sempre bate nele. Você ainda gosta de estar com frescura, né? Agora eu vou jogar os 3 barra 2 dele lá. Bate aqui e aqui. Que nem esse aqui vem. Você não vai matar. Não vai matar, não vai matar. Vai, vai, vai. Pronto, o que foi fazer? Vamos ver agora o que vai ser aqui próximo. Ixi, maria. Isso aqui é interessante, entendeu? Será que aguenta? Tem a briga, né? Deixa eu pensar aqui. Esse não. 4, 9... Nossa, eu vou pegar esse aqui por enquanto. Porque esse aqui tá meio inútil pra mim agora. Se eu tenho que pegar aquela redução dos lacaios, custa 5. Vamos ver se vai vir, né? Vamos ver se aqui do lacaios custa uns 5. Vai dar sorte. Pelo frio. Isso congela, então... Por enquanto não precisa aqui, não. Kobolds, já falei para vocês. O que temos aqui? Eu ia com... Esse personagem aqui. Guerreiro, eu tava jogando. Vai ter um... Acho que é Elix. Se não me engano, acho que é Elix. Que foi um espor venenoso e um barra 1. E eu lá olhei assim. Ah, um barra 1. Ele tava com essa aqui com a arma aqui. E fui batindo o bicho. Hum. Não deu outra. Morri com 100 de vida. Eu fiquei só olhando assim. Como assim? Tá na hora de derrubar um pouquinho de Sun. Hum... É... Que custa. O que que vai derrubar até esse aqui? Nossa, vai ser... O bom é que ele fica só congelando isso aqui, ó. Ah, tinha esse... Que vida. Ah, maldito. Usou magia, né? Então, vamo lá. Vamo lá. Ô, meidonho. Você não vai ter outros, né? Vai. Você jogou uma bola de fogo? Eu deixei uma só. Eles nunca vão saber o que os ativarão. Show. Vou uma ficatinha aqui. E... Hum... Vem que eu tenho 3 de dano, né? Eu vou tirar você. É... Vou brincar aqui com ele. Vou brincar aqui com ele. Tá. Sete. É... É... Muito bom. Imaginou isso, né? É... Agora você precisa... Filho, ó. Complicou pra você. Eu preciso só de eliminir dano de você. É... E aí? Ah... Ele que fez e fez, hein? Tá bom. Então é só passar pelo Elite Rei aqui, ó. E aí? Tem... Pode ter o executar. Esse aqui? Robiola... Cai... ... ... Ixi. Hum... Sim, ProMove? Ah, filho, ó. Você... Laga, você é trouxa. Ele que é em toa, né? Vamo lá. Vamo pra passiva. Ah... Desculpa uma arma lendária. Puta. Tome controle de um Lakai inimigo. Adicione ao deck do seu Amasmorra. Vamo pra isso aqui. Montar alguma coisa surreal aqui. Nossa, isso aqui é muito ruim, né? Isso aqui tem que ir um pouquinho melhor. Hum... Isso aqui. Interessante isso aqui. Interessante isso aqui. Já que tá tudo zoado... Esse aqui vai ser... Esse aqui vai ser... Eu tô indo lá pros boss com o deck tudo zoado, né? Eu tô pegando carta alta. Como eu tô com o dobro de vida, eu consigo aguentar um pouquinho, né? Seromante aqui no 4 até que é fácil. Agora se Seromante tá pra frente... Hum... Ia doer, viu? 3, 4... 3, 4... Uma desse aqui. Tem... 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 Tô precisando lembrar qual carta que ele tem, que posso copiar. Uuuuh. Sério mesmo que você tem essa carta? Puta que pariu. Vai, põe o Jubalta aí, vai, Jubalta. Ele tem o Jubalta esse cara aqui, com certeza. Tô no 6. É 3, né? De qualquer maneira eu vou perder as cartas aqui, então... do Jubalta, beleza. Eu quis copiar essa carta pra mim. É boa, entendeu? Achei uma boa carta pra... Que vai juntar pro deck. 6... Temos aqui o nosso... Oh, tá bom. Ixi, já veio a arma. Mata o Jubalta aí. Oh... . Parece que não adianta muito pra você, né? . Bom, pelo menos eu cupei o Jubalta pra pro meu deck, então... . . . . . . pauta um deck de guerreiro é uma beleza 2 e te rei o que sabe que seria do nosso seguir não é um carro nossa senhora vai pra isso aqui mesmo vamos pra 2 e te rei russell russell o que ele faz Rusell Amuleto Nota menor, o problema já está aqui O que o Rusell faz? Não é um barra um que ele dá para os bichos dele? Só que por enquanto... E que estou com bastante carta custo 3, não é? É, vale a pena segurar essa 4 na mão Tomei o controle do Lacaia e o inimigo com 2 ou menos, beleza Então não posso jogar nada com 2 aqui Ai 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 Só vale a pena colocar isso aqui para poder dar uma bufada no... Por os ventos? Vamos lá Ele não vai querer... Me dá uma missão Eita Não jogou? Ok Então é o seguinte... Vamos lá bater nesse aqui... Não vou... Tem para hoje 36, como é que eu vou fazer? Não gosto só desse amuleto Eita 4 8 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 13 12 no outro turno se eu vou dar na cara se eu põe isso aqui ele pega 2 ele só põe 1 ele só põe 1 vai ter 1 aqui tá ok tá sob controle eu acho tá tem aqui 8 ah, juba alta? não tem outro jeito e tem briga né acho que esse cara tem briga aaaah piranha só que isso não vai adiantar pra você não esse cara é muito chato ai 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 eu tenho aqui 6 eu tenho aqui 6 meu esse bichinho se eu põe isso aqui ele vai puxar mas ele não tem um da cacete doze eu vou puxar o meu 2 barra 2 compro 2 não pode provocar por favor só isso tinha pra fazer mesmo né então bom dá dois dano beleza é filha não esperava né que leveu o bichinho com o doze dano é foi isso vamos lá deck bizarros meu minha arma isso aqui não vale a pena nada vou deixar ele custando um a mais vou deixar ele custando um a mais os inimigos só pode ter um pouco mais de chance silvana na cabeça e ragnaros é isso aqui baralho macaco dourado é isso aqui vamos lá o enderey está custando um a mais esse bicho é chato ele vai bater nos bichos dele lá vai dar 3 de dano a mais tem que controlar os bichos dele vamos lá ele vai colocar o 0 barra 3 ele tem a briga para dar uma segurada se precisar eu vou manter isso aqui ai 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 to com medo de vim espero que não venha nem o cara que custa o oito por enquanto não venha ok 2 e 2 não é tanto não é tanto não é tanto e vai dar quanto nossa dá 5 5 só dá 5 o bicho dele eu não vou tomar eu aguento tomar 5 de dano por enquanto dá eu aguento mais um mais um desses de você ainda põe mais um lacaio seu ai eu aguento mais um desses de você ainda 2 você invita ele bater aqui entendeu ok 2 humm o mais rápido o armadura na medida certa Esse vídeo vai trazer um 5 né? Pondo 2 Eu vou deixar ele com armadura, não tenho outra opção Eu vou só 2 aqui Sua tortura continuará 6, 10 O pior O pior de tudo Essa bichinha vai estar me arrebentando Nossa, vai ser muito ruim tirar ela de lá Mas é o que tem pra hoje né? Eu queria bater a Lady do 4x4 Ah, tudo bem Pelo menos eu consegui segurar um pouco Não Consegui segurar um pouco a onda Mas vai ficar com 6 6, 2, 1 Eita Vamos lá 6, 9 3, 6 3, 6 Tá difícil isso aqui, viu? Ele tá com uma armadura lá de esquinto, viu? Tá com uma armadura lá de esquinto, viu? E fala tipo assim Gente rei Se vira aí Que eu preciso de uma armadura da sua É, não tem... Vou bater aqui Porque ele não vai bater nesse aqui, entendeu? Se ele dá um toquezinho ali Vamos ver o que eu fiz aqui Vou roubar um AK E o que eu prende sua mão Sobra o meu, sobra o meu Por favor Sai, sai Zika Ai Engraçado O bicho maldito Eu tenho outro ainda Eu tenho mais um lit-ray aqui Vamos ver isso aqui Minha lâmina tá com sede Venha O que é isso aqui? Ah, vou provocar Deixa ele ferir mais um bicho aí Ok Ouvinho Ok Briga Nossa Senhora Ele usou duas brigas, né? Então pra não ter mais briga Toma o ovo dele, vai por favor Nossa Senhora Você não tem mais briga, filho Três Eu tenho briga agora Vamos ver se vale a pena aqui Matar esse aqui Bom, você não tem mais briga, filho Então você vai dançar Feio Acabou sua briga Foram as duas dele Ele tem o executar, né? Ok Esse cara só tá perdido Vamos lá Isso é que é a armadura Volta ao trabalho Sem piedade Dito campeão Eu não tenho mais briga, então eu posso tecer minhas cartas Beleza Volta o três Vai ter que bater no um Ele vai bater no dois dois Se ele pôr Ah não Ele vai bater ali com a Tarta 49 Tem mais um Lich Rei Tá Eu acho que eu perdo esse aqui É só pra não... Usar dois de dano Não, ainda não, ainda não, ainda não Vou deixar ele bater aqui Trocar em alguém Minha lâmina tá com sede Boa, é Pelo menos o chefe Menos mal, né? Seis Vamo lá Quatro Eu vou pôr isso aqui por enquanto É isso do macaco Eu não preciso mais do... Tá chato aqui esse jogo aqui, hein? Tá Menos mal que aqui eu já tiro com isso aqui, ó Chata Só desgraçada Oito cartas Vou fazer você gastar carta Ele não vai ter como remover, né? Onze cartas Cinco cartas Ele tem executar ainda, né? Tem Minha lâmina tá com sede Tá, esse aqui eu bato só de tiro Thank you Eu bauto daqui, beleza Vamo ver se preciso trocar aqui Ffff Uhhh Não tem um jubalta, né? É Daquela maneira ele vai... Eu não vou trocar não Dez cartas ou quatro cartas Ele tem o executar ainda Vou fazer ele comprar todas as cartas que ele tem. Aí. Devemos executar. Só mais um executar agora. Aí ferrou, né? Simão de ovo dele aí. Eu tô com 70, filho de vida. Tá, eu vou ver esse cartão de qualquer maneira, né? Dezenove. Vou ganhar dele na fadiga. Ah, já tem arma. Pronto. Vou ganhar dele na fadiga. Aí, compra o prato aí. Agora eu quero ver o que você vai comprar. É, filho. Acabou com você, né? Acabou. Acabou com você. Eu vou até brincar aqui, ó. Vamos ver. Como é que vai acontecer com você? Ou é 5-5 ou na cara. E aí? Você tem um executado na mão. Acabou, né? Nossa... Fugenga. Fugenga. Acabou. Oi? Vai! Não tem bicho mais? Doente. Ó. O macaquinho ali. Ó. Vendalhos. Vamos ver o que daria que apareceria aqui. Nossa. Isso aqui vai ser pra ganhar dos bosses final. É... Pô... Você tomou um nabo. Vamos ver agora o que eu preciso desse deck aqui bizarro. Armaduras também interessantes. Já tem uma dessas aqui. Fechando seu turno. Recrute um dragão. Eu não tenho dragão. Não. Eu vou saber o que fazer? De armadura. Só que nenhuma dessas aqui é bom, né? Nossa senhora. Tá mal aqui. Nossa. Aqui tá uma escolha péssima pra mim. Tá. Eu posso ter aqui pra combar um pouquinho. Nossa senhora. Garantir um pouco mais de resistência. Custo 6. Custo 4. Invocar um akaio pra ele lá. Depois que esse herói atacar. Recrute um akaio. Nossa. O único que pega aqui é esse aqui. De resto, mas... Ger... Geru? O que esse cara faz? Geru, geru. Você quer dar magia? Geru, geru. Não é de pegar a akaio. Geru, geru. Não lembro o que esse cara faz. Geru. Geru. Geru, é. Não é uma aposta. Tá. Por enquanto, nada que tem aqui. Seu desejo é uma ordem. Por um peço. Geru, o que você faz? Esqueci desse cara aqui. O que ele faz? O que ele faz? É, o que ele faz? Não é... Ou não é... Afinal... Não é... Não é dos piores. Não é... Cada jogador compra 3 cartas. Cada jogador compra 3 cartas? Ah, então meu 1 não vai ser tão ruim, ele vai querendo ganhar na fadiga, né? Ele vai querer ganhar na fadiga. Ele vai jogar essa aqui, eu custo 3, ele já queimou o cara também, custo 1, 2, eu vi filho, tem que descer tudo aqui. Nossa, ainda bem que... Boa, boa, boa! 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 Isso aí eu tiro. Agora essa aqui é pro finalzinho. Tá, então vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. 4. Se eu não posso comprar carta, né? Ai... Eu tenho que limpar minha mão. Vou ter que limpar turno 5. Vou jogar duas cartas. Ai, cacete. Tô vendo que minha mão tá cheia. Tu balta. 3. Puta. Ai que saco. Eu não queria perder esse meu... Quatro Eu quero aproveitar depois e roubar uma carta dele Pra próxima Bem que se eu puxar essa carta pra mim aqui Me ajuda pra caramba, entendeu Ah, vai ser você, filho Você está com pouca vida Não é uma carta boa pra Pro próximo, mas é o que tem pra hoje Silvana Gilbalta Deixa eu ver se eu vou de Gilbalta mesmo Ah, agora foi Espera, ele tem cinco cards na mão Ok, ok Olha Tem Gilbalta ali, filho Boa Foi, né Foi esse Bom, agora vamos para o final ali Ah, esse carinha foi Era chatinho Ainda bem que eu vou colocar bastante carta na mesa E está com vida dobrada, né Vamos lá Não pega vela Não pega vela Ele fala Não pega vela Destrua todos os acaios inimigos Isso aqui seria excelente pra mim, entendeu E é excelente Agora quase Vamos ver Vamos ver Qual chefe que eu posso Pelo deck que eu tenho aqui Que vai ser Vale a pena Catacosta de dano a todos os acaios inimigos E Coloque a vela no seu deck Se o cara Se for escuridão Se for escuridão Isso aí seria bom A vela Deixa eu pensar assim Se for Ele fala Não pegue a vela Eu vou pegar a vela Eu falo pra você Eu falo pra você Não pegar Mas aí pega Ele ainda tinha o sal Ele fala Não pegar vela Aí o cara vai E pega a vela Essa foi boa Vamos ver o que vai ser melhor Com esse deck aqui Não Aqui esquece Não tenho Obrigado pelo Fallen De eu ver quem que deu Eu fiz propósito ali Não pegue a vela Eu vou pegar a vela Eu tenho arma aqui Eu vou pegar essa porcaria Porque isso aqui já não Não Pegue a vela Eu fui lá e peguei a vela De propósito Vamos lá Vamos pegar isso aqui Vou tentar deixar meus inimigos Somos dois a mais O devorador está solto Corre, corre Essa aqui não é tão difícil Essa aqui não é tão Não é tão difícil É tão difícil Dantas 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 Dó live Bem-vindo, Dantas Vamos ver aqui Deixa eu lembrar Azari, Azari O que o Azari faz? Não O curso 7 não vale a pena Deixa eu fazer uma remoção porque se não lembro o que temos que temos é os baús é a chama dos baús removo duas cartas do topo tem que ser muito rápido aqui 70 de vida acho que eu faço aqui já foi a silvana e abri uma briga pra mim não tem importância tá ok você compra a carta então acho que isso aqui nas contas aqui errou a puta de uma carta boa de mim a a a a a a a a 24 e e vai ser chato e se vai ser chato tudo bem esse não é você é muito chato meu tá e se eu pegar um bicho ruim dele na mão dele e eu não vou garantir um que vai vir aqui da mão dele e vai bater esse é o seu fim tá tá isso ai ok vela mostro 5 puta que pariu 4 de ataque bom eu tenho que dar uma investido bom eu tenho que dar uma armadura na medida certa chubalta foi pro saco ui meu deus 3 de dano tá 3 2 2 3 4 5 8 9 Nossa senhora, menos mal, né? Meu, eu torci que venha aquela carta Meu, torcer Que ele venha aquela de você tirar as cartas e jogar na mesa, viu? Puta, ainda bem Não tem quantas cartas aqui Vai ser essa mesmo Nossa, ainda precisou mal, ganhos Desgraçado, meu Ai, a vela Ainda bem que ele não... Olha lá Ok Ok, ok, ok Eu tenho três cartas Ai, meu Deus do céu O que nós temos aqui? Destruir um lacaio Eu tenho que destruir uma... Maldito Bom, deixa eu ver como tá de dano aqui Destruir um lacaio Peraí Esse aqui tem a vela Ele vai invocar três, né? Bom, mal ganha, missa Vai lá Seja purificado, teu povo Batalha iniciada Tão O fim do céu Ok, meu Deus Boa Faz alguma coisa decente aqui, velho. Ai, meu Deus, o que tem que pegar é um bicho e ele não pega. Ai, ai. Aqui com os 3 de dano. Ok, 3 de dano. Só inimigo, né? Deixa eu ver aqui. É inimigo. 30 com 90. Se eu perder o Ragnarys, eu danço. Não, 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 não. O que ele vai ter aí? Vai tomar tanto dinheiro. Uh, dá pra subir o Ragnarys aqui. De qualquer maneira, eu vou ter que fazer um... A vida dele. Nossa, é o que tem pra hoje, né? 8. 8, 8, 8, 8... 5. Ai, ai, ai. Deixe-me lutar. Puta, que errei, gente? Bicho lazarento, meu. Né? Nossa, esse foi difícil, esse cara aqui. Foi, né? Cara... Esse foi chato, hein? Bom... Seu brusqueta, ganhei com esse aqui. Vamos lá. Você viu que foi um deck tudo bizarro. Agora vamos tentar ganhar de novo lá com... Com o Mago, né? Eu quero fazer aquela live lá. Com o Mago. Carinha chato, hein? E foi na primeira, esse aqui, né? Esse foi na primeira. Esse foi chato. Bom, depois eu vou ter que... Ufa, foi mesmo. Esse aqui foi no osso. Esse foi no osso, gente. Vamos lá. Vamos agora com... Eu tava com... Com o Mago. Vamos com o Mago aqui. Faltou gravar com o Mago. Vamos lá. Vamos com... Não, com o bruxo, desculpa. Não, bruxo eu ganhei. E aí foi o Mago. Faltou só esses dois, né? É, faltou só esses dois. Aí depois eu tenho que baixar o vídeo da live. Dividir ele pra jogar no YouTube. Porque dá... Senão o vídeo tá gigantesco já. Ai, coração. Agora são... 10 e... Meia. Vê se foi, ó. O Mago nem precisaria jogar carta no começo, né? Vê se foi... Suado esse guerreirinho aqui. Eu penei muito com o guerreiro. Pode ver ali, ó. O guerreiro... Foram 14 tentativas a primeira vez. Que eu joguei. Porque eu não conhecia os decks, né? Fui jogando, jogando... Não sabia que funcionava nada. Foi assim, suado. Pega só aqui um desse. Foi que foi. Eu acho que o guerreiro druidão é o mais chato pra ganhar isso aqui. São os mais... Sem noção. Então... Tom. Vamos. Vamos pra... 5 de live? Vamos pro 5 de live. 5. Beleza. 9. Apenas que isso aqui não... Nossa! Duas! Meu! Por que que ele faz isso? Olha só! Me dá duas cartas igual a essa. Nossa senhora! Me dá a mão! Meu! Eu vou pra bizarrice, porque... Nossa senhora! Alicione um feitiço de mago aleatório. Ah! Vai ser... Vai ser... Barbavela! Olha só que eu montei! Dois bichos iguais. Que não são inúteis os dois juntos. É! Ele dá 5 de vida, né? 5 de armadura no finalzinho. Dá 5 e 5. É! Me diz! Contra... Barbavela! 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 E comecem os jogos! Ah! Morbaços me corram! Dois frost. Nossa senhora! Que bizarrice daqui! Se eu sobreviver nos primeiros... Eu tenho uma chance lá, entendeu? Que saco daqui! Que saco daqui! Concei investida! Vai ser você! No próximo turno 4! No turno 4, eu posso jogar magia! Até pra hoje, né? Até pra hoje, né? Você não vai pôr investida nisso aí não, né? Saco! Quis trocar não? Hum! Ok! 2, 3, 4, 5! Boa! Boa! Bate nessa aqui! Bate nessa aqui, vai! Bate nessa aqui! Bate nessa aqui! Não pode dar 6 de dano! Num... 3, 5! Puta, eu tenho que pingar nesse maldito aqui. Não queria fazer isso, mas... Ah, não precisou. Não precisou. Ah, eu tenho Fireball. Acabou pra você, né? Você pode trocar aí com a 3. Obrigado. Coupinho lá caiu da sua mão. Tira uma dúvida, quero ver se a Coupinha... Não, ela cai aqui lá, né? Só esse, né? Não é isso? Ah, isso que é melhor. Ah, mas eu já tenho... Feitiço. Lança 6 feitiços que não são meus, né? Vai ser uma beleza. Olha só que deck zoado que eu montei. 6 feitiços que não são meus. Eu não tenho... Vou comprar aqui 5, né? Tem alguém ferido? Filha, eu só tenho isso aqui pra jogar, ó. Eu tenho pra hoje. O fim está próximo! O fim está próximo! O fim está próximo! Fecha o que Deus quiser. Oh! Seu piscate! Seu piscate! Vai recuperar a vida dele? Uai! Ai, ai... Dá 3 de dano isso aqui só. Só... Se tiver na mão do cara que não tenho começado o seu deck. Só com o QP é 4 barra 5. Eita! Entregue a escuridão! Vou ter que zoar o barraco de você. Vou ter que zoar o barraco de você. Você não vai poder bater, né? Ixi! 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 3 e 1. Olha que bonitinho pra você, ó. Vai tomar 3 de dano. Depois vai tomar mais esse aqui. Gostou, né? Vamos agir! Aqui não era minha! Ixi! 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 Eu ia jogar esse aqui, ó. Ixi! 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 Vou reduzir! Só pra ele ficar com menos vida. 5 de dano. Vai dar 2 de vida? Oh! Cansou, filha! Eu Fico com isso! Eu fico com isso! Você tem mais? Uma Blizzard! Silencio lacaia? Tá valendo. Mas eu tenho aqui, ó, pra eu te dar uma porrada na sua cara, aqui. Esse aqui, ó. E nem aqui são quatro, né? Não tenho arma. Tenho blizzard. Tenho blizzard pra limpar essa mesa sua. Vamos lá, seis. Nossa, tem quatro cartas. Tô brincando aqui. Quatro cartas. Cinco, seis, sete. Acabou, austero. Você ficou aí com sua viadade sua? Nossa, você só tinha algumas cartas da mão. E vou pôr engalhos. Aí sim. Nossa, esse aqui é excelente. Ah, comprar cartas custo oito. Ou essa aqui, ó. Vou comprar essa aqui. Essa carta vai ser muito boa. Opa, isso mesmo. Deixa eu lembrar. Eu posso descer o dragão. Né? Esse dragão que eu peguei aqui. Ele vai custar cinco. Eu tenho dano em área muito forte. Nossa, como um bicho me mandou as costas. Ausentina! Fica quietinho aí. Não se mexe. Custo quatro. Custo um. Eu preciso desses dragões aqui, ó. Vou tirar esse aqui. É, porque eu não vou usar esse aqui. Nem esse. Nem... O que é que vou? Já vou direto pra cá. Vou deixar o quatro aqui. Só pra dar um... Eu preciso do dragão. Isso. Veio um deles. Eu tenho isso aqui, ó. Dois, três. Nossa, a mão veio certinho. Pra jogar aqui. Nossa, isso aqui, ó. Eu tenho... Muito dano mágico. Perfeito. Praticamente eu garanti o jogo aqui. Praticamente eu garanti o jogo aqui. Aí quatro, cinco. Eu tenho muito dano no Lakaio. O que ele jogava é porque eu congelo tudo. Mato tudo. Perfeito. 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 Mas é que eu passei. Perfeitinho. Perfeitinho. Dá até pra brincar depois. No turno seis lá. Jogar as magias. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tipo, pra aqui. Deixa ele ficar bem forte esse cara. Essa casa de baixo. Zero, 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 zero. Vamos lá. Oito de dano. Isso aqui. Agora ela vai pousar o Lakaio dela. Perfeito. Vou congelar tudo. Opa, tudo, filho. Olha só a quantidade de dano aqui, ó. Sete, ó. Fica com sete danos antes dela cair. Nossa, ele vai tomar... Se suponha de lançar carta. Encheu a mão. Olha, ele ainda vai recuperar a vida dele. Tudo bem. Eu tiro você. Põe aí seu carta do curso oito. Pra recuperar o life. Só que essa carta ele vai tomar numa nabada, né? Aqui, ó. Seguinte. Primeira coisa a tomar já é sete danos em tudo. Vou só judiar. Aí depois eu vou vir aqui, ó. E dar sete danos. Tá. Aí eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó. Perfeitinho. Você tem aqui três cartas. Cadê a sua carta de dano aqui, ó? O que você tem aqui? Ó. Posso até pingar aqui? Ah, não precisa pingar, né? Quatro. É. Foi, né? Eu sabia que ia ganhar, porque assim entrou já o nosso querido amigo da dragãozinha. Já deu. Vamos lá. Meu, eu preciso de cartas fortes. Isso aqui vai dar magias. Vamos aqui, ó. Magias pra combate aqui, ó. Ih, esse aqui é o Izo. Zizo, 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 Izo. Eu não lembro quem é esse cara que faz. Zizo, Zinzo. Zinzo. Vamos lá. O que você faz? Megui! Contra... Zinzo! E comecem os jogos. Zinzo! Zinzo! Muitos planos, profeis! Tá. Vamos tirar tudo isso aqui. Eu tenho como ter as magias aqui, né? Agora, acho que eu tenho como ter as magias que eu não tinha antes. Opa! Legal. O dragãozão veio aqui já. Eu tenho puta de uma remoção de carta aqui. Isso aqui eu já tenho como limpar. Dá uma puta de uma limpada na mesa dele. Ah, até não. Seis. Espero que você goste da minha invenção. Não. Aí. Você quer lançar um feitiço? Eu é que venço. Ah! Esse aí fala, Lingog. Zinzo! Casacos! Zinzo! Aprova! Cacinhos no baixo. Isso aqui é magia. Tá. Cusou cinco. Bateu, bateu. Bateu, ela errou, hein? Ah, meu Deus. Peraí que eu tô pensando aqui. Não, não compra carta não, desgraçado. Eu queimou minha carta. Saco! Ele também queimou carta. É louco, é? Minha mão está cheia. Ok. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Onze. Nem preciso de muito. É o seu fim. Meu escudo. Por Argus. Vamos atrapalhar os planos dele. É, isso aqui eu ia esperar, cara. Ok, então vamos lá. Onze de você. Soba a vida. Bom. Tá. Um vai pegar aqui, né? Tem que pegar aqui. Ok. Aqui, aqui, aqui. Aí. Vamos fazer mais limpeza aqui. Limpeza. Vamos fazer mais limpeza aqui. Nossa. Umas bomba dessa aí, ninguém merece, né? Magias. Tomei 10 de dano. Ai. Minha mão está cheia. Matou meu dragão. Porque essa carta aqui não vai tão roubar a vida. Douro o sofrimento. Estou na dúvida. Cristais. Tirado de casacos. Entrando em combate com o derrotador mental DC-130. Não. Eu me dei esse aqui. Minha mão está cheia. Minha mão está cheia. Minha mão está cheia. Não. Não, eu não sei não. Menos mal essa aí. Nossa, quatro cartas. Mas que bicho lazarento. Minha mão está cheia. Bebida de potente. Pebida de potente. Ok. Vamo lá, turno extra eu tenho, né? Nem, eu tenho bloco de gelo, então menos mal. Vamo lá então. Aqui eu tô no 5, né? Ok. Ok. Estou sem guardes. Não tenho um poder. E sim aqueles que faram uso dele. Bom, eu tenho lá vida, né? Só de 4 dos jogadores. Ele também não tem cartas, ele. Congelou. Não. 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 Filho. Não. 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 Oito. Não. 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 Tem. Eu tenho aqui 3 Lembre-se que eu tenho vida aqui ainda Oh Bem jogado Sobrou um bicho meu Não tenho bicho Não tenho bicho Não tenho bicho Não tenho bicho Isso Isso Não tenho bicho Trim Não tenho bicho Eu não tenho bicho Eu também Olha os outros brigam de novo, desgraçada. Eu tenho isso aqui, se sobrasse o bicho. Sobrou o meu Kenga. Escolha um Lakai aliado e invoca uma cópia dele. 5, você tomou 5. Mas que filho da puta, né? Acabou essa carta, né? 5. Pronto, mais um desses, mais dois desses. Beleza. Você não vai ganhar de mim, filha. Eu tenho Kofa imune no próximo dano. Lançou. O bicho aperlou, meu. O bicho quis ir até o final comigo. Né? Eu tava com os dois bichinhos aqui, me ajudou, viu? É, Inzinzu, você é um maldito. O que me fazer milagre? Não sei. Vou ficar com essas magias aqui, mas... É o que eu tenho pra hoje, né? De jeito. De jeito. Abre trilhas, né? Meus dragão, né? Que eu perdi. Eu tô com bastante magia aqui, né? Vou pensar aqui no geral, né? E comecem os jogos. Você não, filha. Você vai lá pro finalzinho. Ixi, ele vai dar 2 de dano, né? Bom, pelo menos os Akai não vão jogar tão cedo. Ok. 2 de dano. Ah, você quer lançar no feitiço? Eu é que lança! Depois que o seu oponente de lança caiu... Tá. O fim está próximo! Posso fazer aqui 5? Eu sou a filha! Eu sou a essência da magia! O fim de explodiu umas paradas! Eu sou a filha! Nossa, tomou 11. Não! Não! Que isso tem um tempo de ficar vivo, né? É dois e dois, ó. Esse puto tem que bater junto naquele lá? É, vamo lá, vamo lá pras cartas. Um, três, né? Que que eu vou ficar com três vidas aqui? Tô pensando aqui. Basti dois. Dezenove. É hora de bombar! Não tenham poder, e sim aqueles que farão uso dele. Tá, sobra o meu bicho. Mega boa, sobra o meu bicho. Nem sabia que ela tinha briga, essa desgraçada. Como que é? Eu sou a essência da magia! Entrega especial! Dezenove. Tão a nove, retardado. Tão a nove, retardado. Entrega especial! Meu Deus. Você cheirou! Já tinha esse aqui pra arrebentar ele, ó. Olha, esse aqui ia ser pra judiar. É, foi pensativo aqui, esse aqui, viu? Nossa, vamos agora. Esse aqui é o último mesmo, que depois dessa tem que... Hum, nossa, mais magias? Ele é tão bom de magias, né? Tem três desse, ó. Desculpa, um feitiço. Ai, ai, ai. Uma aqui, vai. Vai pra cabeça. Ah, esse aqui é o último, mas o penúltimo. Tá fogo, rapaz, aqui, né? E está difícil, ó. Olha quanta... Ele tem quatro! O Tommy de comprar magia. Olha isso, substitua sua mão por lacaios lendários. Isso aqui vai ser por última, por última. E a carta dele com só mais, né? Beleza. Invoca uma cópia de um lacaios. Invoca uma cópia de um lacaios. Ainda não tem. Ah, custa três, né? Isso aqui, né? Será que o banir aqui não é tão ruim, pera? Sepultar também não é tão ruim. 4-2. Ok. É ruim de eu ter pouca vida, né? É isso que me deixa... Eu não quero passar a carta ainda. Não com essas duas aqui, entendeu? Vixe, vixe. E tem Jubalto ainda. Ai, ai. Bom, aqui é só 1 barra 1. Eu tenho que aguardar isso para o Jubalto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Ai, o cartão é chegado. Eu tenho aí a carta. Minha mão está cheia. Ah, com dois dentes, os andaias. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, seis, sete, oito. As feras me traíram. Eu estou com pouco... Nossa, está difícil aqui, hein? É o que tem para hoje. É que os bichinhos dele lá... Custando 1? Ok. 15. Sério mesmo? Você vai vir assim? Uau! Desgraçada! Ela está com a carta na mão assim? Puta que pariu. Sério mesmo? Não acredito que você vai ganhar de mim assim? Desgraçada! Se puder você desista. Nossa senhora, estava uns dois na mão. Nossa, recebo dessa aí, gente. Adeus. Depois dessa... Sacanagem. Essa foi daquelas que... Assim, ó. Tchau, tchau. Tchau.